...pelo Rio Grande do Sul, reacendem o antigo debate sobre a questão do aquecimento global e como esse aquecimento global pode e já está afetando o nosso futuro. Aí o debate chegou em Brasília, claro, não poderia ser diferente. O Congresso Nacional está buscando alternativas para as pessoas atingidas por desastres climáticos. A reportagem é do Paulo Miller. Vamos ver. A tragédia do Rio Grande do Sul lembra a enchente de 1983, quando o Blumenau enfrentou uma das piores cheias da história de Santa Catarina. Qual é a diferença hoje em dia desse fenômeno para o que ocorreu no passado? Os volumes de chuva estão muito maiores. Conforme a oceanógrafa e pesquisadora da Universidade Federal de Santa Catarina, o fenômeno tem relação direta com as mudanças climáticas. O aquecimento global tem mudado o comportamento do mundo. A radiação absorvida pelos oceanos aquece a água. Parte dessa radiação é liberada na atmosfera em forma de vapor, que se transforma em umidade e transforma as nuvens. E aí está completa a condição para a chuva. Sem registros passados de fenômenos tão intensos como o que afeta mais de 90% das cidades gaúchas, não é possível dimensionar neste momento como vão ser esses episódios no futuro. A gente está melhorando as nossas projeções, entendendo melhor como isso está acontecendo. Reduzir as emissões de gases e o desmatamento são políticas públicas apontadas pela pesquisadora da UFSC como uma das soluções para mitigar os efeitos das mudanças climáticas. E a outra parte é a adaptação, porque tem várias mudanças que já estão em curso. A gente já está tendo esses extremos, então a adaptação é fazer a sociedade ser mais resiliente. Então, como eu disse, infraestrutura um pouco mais rigorosa, fora de áreas que a gente sabe de alagamento. Um projeto de lei protocolado nesta semana no Congresso pretende criar a política para deslocados ou refugiados climáticos. O texto de autoria da deputada federal Erika Hilton, do PSOL de São Paulo, prevê medidas para garantir acesso a emprego, moradia e educação para atingidos por desastres naturais no Brasil. Em 2008, as chuvas deixaram um rastro de destruição no Morro do Baú, em Ilhota. 47 pessoas morreram. Em outubro do ano passado, 130 cidades catarinenses decretaram situação de emergência. Só Rio do Sul enfrentou cinco enchentes em 2023. A situação do estado gaúcho coloca Santa Catarina em alerta para as situações de prevenção de possíveis desastres ambientais daqui para frente. O nosso estado tem uma geografia diversificada, né? Então, um determinado volume de chuva no mesmo espaço de tempo que cai em municípios como Dionísio, Cerqueira, por exemplo, ou mesmo em Curitibanos, ele tem um efeito diferente na região de Rio do Sul. Hoje, quando nós pensamos em cheias, em problemas com inundações, temos algumas bacias que nos preocupam. A Defesa Civil de Santa Catarina, ela conta com serviço de monitoramento 24 horas por dia, 7 dias por semana, que proporciona tempo para as estruturas municipais e para a população em relação à previsão do tempo aqui no estado e também para as agências que vão atuar diretamente.